Hoje, no Brasil, entenderam uma equação simples. O trabalhador não é uma criança a ser tutelada com chupetas e mamadeiras, nem o patrão tem que ser o eterno vilão contido com rédeas curtas pelo governo. Com a chamada medida provisória da liberdade econômica, o Estado corrige necessários exageros. Com ela, o trabalhador que desejar pode, por exemplo, aumentar seus rendimentos se quiser trabalhar aos domingos ou feriados, tendo remuneração em dobro, desde que isso não ultrapasse três domingos seguidos. Outra boa ideia, ela permite a qualquer estabelecimento, desde que respeite normas ambientais, trabalhistas e de vizinhança, funcionar a qualquer dia da semana. Olho no olho, faz senso, faz sim, chama-se produtividade. Além disso, cai uma proibição que nunca entendi. Agora, com a medida provisória, bancos poderão abrir nos sábados, ou seja, vender dinheiro é o que fazem, com mais tranquilidade e tempo para quem deseja comprar.